Uma das construções mais importantes do Japão nasceu de um dos eventos mais trágicos da história. O terremoto e o tsunami de Tohoku em 2011 na costa leste do Japão deixaram cerca de 20 mil pessoas mortas, desimando cidades inteiras e provocando um desastre nuclear. Na sequência do desastre, o governo investiu bilhões de dólares na construção de novos sistemas de defesa contra tsunamis. Agora, cerca de 400 quilômetros de altos muros de concreto estão ao longo da costa, projetados para enfraquecer as ondas fortes e dar às pessoas tempo para evacuar durante os possíveis próximos desastres. Mas a questão é... A que custo? Os paredões fazem parte da costa do Japão há muito tempo. E ao longo dos séculos, o país se destacou como líder mundial em engenharia costeira. Basta pegar a cidade de Taró. Sofreu dois furacões devastadores em 1896 e 1933. Logo depois, tornou-se um exemplo global de sistemas de defesa costeira, construindo uma estrutura em forma de X, com 2,4 quilômetros de paredões de 10 metros de altura. Em outras partes do Japão, as cidades estavam incorporando elementos semelhantes de defesa costeira, incluindo códigos de construção resistentes a terremotos e rotas de evacuação de tsunamis. Mas em 11 de março de 2011 não foi suficiente. Os muros costeiros do Japão foram projetados para conter ondas de até 8 metros. Mas o terremoto de 2011 teve ondas que atingiram 12 a 15 metros de altura. As paredes reduziram a força do tsunami, mas as ondas maciças ainda correram por cima, em alguns casos esmagando completamente as estruturas e falhando em projetar a usina nuclear de Fukushima. Realmente antes disso, eles eram a nação mais bem preparada do mundo para um tsunami. Mas o tsunami simples foi muito maior do que eles esperavam. E agora, resta aprender com os erros cometidos e fazer muros ainda maiores, mas que não falem estruturamente. Depois de 2011, o governo japonês reservou 12 bilhões de dólares para reparar e construir cerca de 400 quilômetros de paredões ao longo da costa nordeste. Essas novas estruturas são mais altas que as anteriores, chegando a 14,7 metros em algumas áreas, apoiadas em fundações com cerca de 25 metros de profundidade em alguns lugares. Eles são construídos com bases mais largas e paredes internas reforçadas, para absorver melhor o impacto das ondas e ajudar a evitar que eles desmoronem. Como parte da pesquisa do Dr. McGover, ele construiu um enorme simulador de tsunami, que pode replicar ondas como as que atingiram o Japão em 2011. O que foi fundamental observado no experimento é que quando o tsunami se aproxima, ele se desenvolve de uma maneira que não reflete como vemos em filmes e séries, onde você tem uma imensa parede de água destruindo tudo. No caso do tsunami de 2011 no Japão, a água era mais como uma inundação que crescia gradualmente e acumulava força hidrostática, em vez de uma onda quebrando. Novas recomendações no Manual de Cenário de Desastres do Japão incluem o uso de membranas geotextais nos muros para tentar impedir o vazamento do material usado como preenchimento, alargar os montes de escombros do quebra-mar e interligar e reforçar blocos de concreto nos paredões. Mas a altura das paredes é a maior utilização e, talvez, sua maior desvantagem. Uma preocupação que os pesquisadores têm é que paredes marítimas super altas podem realmente piorar o impacto dos tsunamis, criando um bloqueio semelhante a uma barragem que pode liberar uma torrente ainda mais intensa a se quebrar. E para alguns moradores, eles são simplesmente uma ferida nos olhos. Em algumas áreas, eles têm quase quatro andares, bloqueando totalmente a visão do mar e deixando alguns moradores se sentindo como se estivessem em uma prisão. Outros temem que os muros afastem os turistas ou que estejam destruindo os meios de substância e a cultura de sua comunidade à beira-mar. Agora, vamos entender o tamanho do desafio. Nem todos os tsunamis são criados iguais. Os tsunamis de nível 1 ocorrem a cada 50 a 60 anos, e é contra eles que os novos muros são projetados para proteger. Mas, para tsunamis de nível 2, que podem ocorrer a cada centenas ou milhares de anos, apenas os muros não são suficientes. Educação pública, rotas e evacuação e sistema de alerta adequados fazem parte de um sistema de defesa mais amplo. Alguns sugeriram alternativas ou suplementos para as imponentes paredes de concreto. Uma das ideias são os parques de mitigação de tsunamis, que combinam elementos verdes, como colinas e árvores, com elementos de engenharia de concreto cinza, mais tradicionais. O projeto morino propõe a construção de quebra-mares de concreto na costa, apoiados por árvores de raízes profundas, para ajudar a enfraquecer o poder das ondas do tsunami e parar objetos à deriva. Outra estratégia usada para minimizar os prejuízos é o desenvolvimento de altas tecnologias de engenharia civil. Por exemplo, nos prédios são instalados amortecedores eletrônicos, que podem ser controlados à distância. Em prédios mais simples, são usados amortecedores de molas que funcionam de um jeito parecido à suspensão de veículos. Esses amortecedores absorvem grande parte do impacto provocado pelos tremores. Assim, a probabilidade do edifício sofrer rachaduras ou abalos estruturais diminui. É claro que outra tática é afastar-se ainda mais da costa. Muitos municípios já transferiram suas instalações públicas para terrenos mais altos, e alguns moradores proibiram a construção em planícies próximas à costa. Os muros marítimos do Japão são um feito impressionante de engenharia, e oferecem um grau de resiliência diante da destruição devastadora. Mas tem que haver equilíbrio entre nos proteger da natureza e viver ao lado dela. E precisamos de muito mais desses novos projetos de infraestrutura a cada ano que passa, justamente por causa do aumento do nível do mar e dos problemas que ele causa, cada vez com mais frequência. E a grande questão que fica é, como podemos projetar e se preparar sem saber exatamente o que o futuro nos guarda? O desastre de 2011 nos mostrou que mesmo as cidades mais à prova de tsunami não são indestrutíveis. Dez anos depois, este enorme trecho de imponentes muros de concreto permanece como um lembrete constante do passado, e uma tentativa de projetar cidades ainda mais seguras para o futuro.